A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, ouvintes, aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Nós estamos aqui juntamente com o pastor Silas, vice-presidente do Gideões Missionário, também o pastor Adriano, vice-presidente da Igreja de Camboriú, o missionário Javier, ali o pastor que veio da Bahia, junto aí. E estamos aqui juntamente com o veículo, o Palio Kennedy, que o pastor Silas iniciou a campanha junto com o Javier para adquirir um carro lá para o nosso missionário na Bahia. Aqui está o carro, nós adquirimos nesta manhã, compramos, pagamos à vista, foi feita toda a revisão nele. Meus irmãos, muito obrigado você que contribuiu através do programa Voz Missionária, através do programa do pastor Vilmar, através do programa do pastor Sérgio Travasso, a você que contribuiu aqui na igreja. Domingo fizemos uma oferta para comprar medicamento para suas filhinhas e também pagar a viagem de volta até a Bahia, que são mais de 2 mil quilômetros que vai rodar esse carro. Muito obrigado você que contribuiu, não importa o valor que você contribuiu, aqui está. Fizemos uma campanha para três finalidades. Comprar o carro do missionário Javier, reformar o carro do missionário Taati e comprar os pneus do carro da missionária Márcia lá na África, né pastor? Márcia, Márcia. E nós queremos aqui de coração agradecer você por essa ajuda e nós queremos de uma maneira transparente mostrar a você que ele vai levar um bom carro, todo revisado, bem calçado, né? Um carro com motor bom para usar por muitos anos lá no Projeto Bahia. Deus te abençoe, Deus te recompense em nome de Jesus. Então aí está, nós pagamos, né? Compramos o carro para o Javier, um carro que foi revisado, foi trocado com a rede da entrada, foi tudo revisado e até sexta-feira está indo de volta para o campo missionário. Nossa gratidão, Deus o retribui a cada um. Também foi feita campanha na igreja que os irmãos contribuíram com ofertas para o retorno dele, como já falou o pastor Silvas, comprar o remédio, né? Que é a insulina para sua filha e também o dinheiro para o retorno. Pai do Senhor a todos, né? A gente fica feliz de ver o nosso missionário com esta bênção, recebendo para ir trabalhar. Não é só enviar o missionário, mas é dar a manutenção, o suporte, para que ele possa fazer a obra lá no campo. E você aí contribuindo, você está nos ajudando a dar esse suporte. Nós queremos agradecer. Vai a nossa gratidão a vocês que sempre têm estendido a mão para ajudar os missionários e fazer com que a obra de Deus continue cada vez mais. Deus abençoe, muito obrigado. A paz do Senhor a todos os irmãos que fizeram o possível de que tudo isso fosse real. Eu fico sem palavras, né? Agradecer ao meu pastor, pastor Zilmar, pastor Silas, pastor Adriano. E a todos que participaram, de alguma forma, com 10, com 20, com 30, todo mundo que se esforçou. Eu estou com o coração, não tenho muitas palavras, né? Mas eu estou muito feliz. Deus abençoe a vida de você. Que Deus multiplique, te prospere. Nós vamos estar lá no campo, sabendo que tem pessoas aqui, assim como você, que não abandona nós. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. GIDEÕES MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA HORA